E aí, boa noite pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula maravilhosa, né? Essa aula tá sendo ministrada numa quarta-feira, cara, dez pras nove já, nossa senhora. Então o pessoal já teve duas aulas, tá todo mundo cansado, né? Vocês não tiveram aula antes? Tiveram? Como que é o esquema aí? Tiveram, né? Ninguém responde? Pô, Adrião, fala aí, vocês já tiveram aula antes ou não? É só essas duas que vocês têm? Hoje só essas duas, professor. Sim, então tá bom. Então eu tô entendendo por que que tá todo mundo com pregui. Daqui uma meia hora o pessoal entra aí. É, então. Bom, enquanto isso, vamos continuar aqui a nossa... Deixa eu só fechar dois PowerPoint aqui, que é da outra aula. Salvar? Não salvar, não quero salvar. Isso daqui eu vou salvar, tá? Só pra lembrar vocês, né? Que o livro que eu tô usando de referência, tá? Eu adotei esse cara aqui, que é o Sistema de Informação, tá? Do casal Laudon aí. Geralmente, né? O que que a gente tenta ver, né? O que que a gente vai tentar ver na aula de hoje, tá? Pra gente implantar ou implementar, configurar um sistema de informação em qualquer empresa, tá? A gente precisa saber as características principais das empresas. Foi o que a gente viu na primeira aula, né? Pra que isso? Pra gente melhor entender o papel dos sistemas de informação. Então, isso é uma necessidade, tá? Como que esses sistemas que a gente vai trabalhar, eles vão atender os diferentes níveis de gerência de uma empresa? Isso é importante a gente saber, tá? Porque dependendo do nível da gerência, da necessidade dos dados, da informação, os negócios têm que ser implementados de maneira diferente, tá? A gente também tá aprendendo como os aplicativos integrados melhoram o desempenho organizacional. Bom, a gente já viu nas aulas passadas um monte de coisa que melhora, né? Esse desempenho organizacional, pelo menos na velocidade, tá? Por que os sistemas, né? São tão importantes e quais as tecnologias eles usam? Bom, ontem, na aula de ontem, a gente viu alguns tipos de tecnologia, tá? É claro que a gente só introduziu, a gente vai ver várias outras, tá? Mas é importante a gente conhecer as tecnologias pra gente entender, né? Como que a gente pode colaborar, né? Fazer a colaboração pro desenvolvimento e permanência da empresa, né? De uma maneira competitiva no mercado, e qual a tecnologia que a gente tá usando. Eu ia começar a falar da intranet e da extranet, né? E mais, a gente precisa ter uma noção boa de qual é a função, né? Dos sistemas de informação na empresa. Tem alguns sistemas de informação que, em vez de ajudar, eles atrapalham, né? Na aula passada, então, a gente viu o conceito de hardware, e eu acho que a gente passou, parou por aqui, né? O que acontece? Geralmente, os sistemas de informação, eles são implementados na empresa. Obviamente que, se a empresa não tiver hardware que comporte o sistema de informação que ela tá querendo implantar, ela vai ter que fazer um investimento, né? Pra comprar o hardware necessário, tá? Mas o fato é que, geralmente, as empresas, elas já estão em rede, né? Todas as empresas, é muito difícil, eu acho, hoje em dia, você ter uma empresa que ela não tem, pelo menos, uma intranet, né? É uma rede... A intranet, na realidade, é um conceito de ter uma rede internet dentro da empresa. O que é uma rede internet? A rede internet pressupõe a distribuição de multimídia, ter hypertexto, ter várias páginas onde você pode navegar, você pode ter páginas interativas, você, por exemplo, a intranet é como se fosse uma internet, só que ela tá dentro dos limites empresariais, tá? Alguém levantou a mão? Ah, não, é, deixa eu fechar aqui, que eu tava com o WhatsApp aberto. E daí fica atrapalhando, né? Então, a intranet nada mais é do que uma internet, mas dentro da empresa. Tem muitas empresas que têm a rede, mas elas não têm páginas internet, né? Intranet. Então, por exemplo, um sistema de informação baseado na tecnologia que a gente usa da World Wide Web, pressupõe que você tem vários sitezinhos, né? Então, sei lá, tem empresa que tem aquele sistema da Microsoft, lá o Azure, né? O SharePoint, onde você concentra informações em algum lugar, e o cara que tá trabalhando dentro da empresa, ele tem acesso, né? Através dessas páginas, pra ver manual, estudar, comunicados, né? Jornal da própria empresa, comunicados do RH, o cara tem condição de ver o seu próprio salário dentro da empresa. Então, intranet pressupõe algumas coisas de segurança, né? As extranets já são interconexões através de firewall, através de gateways, né? Que você consegue acessar os dados da rede interna da sua empresa através de uma conexão externa. Então, esses assuntos de segurança são bem... têm que estar bem protegidos, né? Porque você tá praticamente abrindo a rede interna da tua empresa. Sim, é uma das técnicas... O Alexandre perguntou aqui pra gente, ele falou se é uma VPN, né? Então, muitos aspectos do nosso sistema de informação, eles podem ser acessados, dependendo se a empresa os implementa dessa maneira, através de VPNs, né? De Virtual Private Network. Você, por exemplo, tá na tua... Hoje, home office, né? A gente tá trabalhando... Depois dessa pandemia, eu quero acreditar que a grande maioria das empresas, ela optou, né? por permitir, por força, né? Até da contaminação, que os seus funcionários trabalhassem remotamente, né? Então, a grande maioria das empresas teve que fazer uma abertura de parte, pelo menos, da rede... da intranet delas, ou da rede local delas, pra que os funcionários tivessem acesso aos procedimentos, aos processos, aos softwares, na realidade, a tudo que tá instalado dentro do ambiente da empresa. Ou seja, hoje, é mais fácil compreender isso daqui, né? Imagina, há uns três, quatro anos atrás, tinha empresa que eu tenho certeza absoluta que jamais, jamais, gostaria ou quereria abrir o sistema interno, o sistema de informações interno dela, pra que pessoas o acessassem através da internet, através das suas casas. Porque uma VPN é um... tudo bem, é uma porta a mais de entrada de coisas indesejadas na empresa. aqui eu tenho minha redezinha aqui em casa, eu tô no Google, tô falando na intranet, tô entrando na rede de vocês, na casa de vocês, tá? Tem que ter uma segurança maior, né? Concorda? Que nem no caso, eu não tô acessando nada no computador de vocês, mas eu posso utilizar essa conexão que a gente tá tendo, esse socket, de transmissão desse PowerPoint que eu tô fazendo pra todo mundo, é pra proliferar coisas que a gente não tem intenção de fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Bom, mas o que tem que ficar bem sedimentado nessa nossa aula, nesse nosso bate-papo que a gente faz sobre sistemas de informação, é que, cara, sistema de informação não é apenas a tecnologia, né? O que eu quero dizer é que não importa se você tem tecnologia de última geração, não sei o que lá, que o seu sistema de informação vai ser mais eficiente ou menos eficiente do que da sua concorrente. Essa ligação, ela não é linear, entendeu? você pode ter um sistema de informação até não muito elaborado, tá? Mas que atende as necessidades da sua empresa com a velocidade que você quer, né? Você tem as informações necessárias na hora que você precisa e você pode, então, tomar as decisões e não precisa ter a tecnologia de último mundo, né? Não precisa ter a tecnologia da NASA para implementar um sistema de informação eficiente na tua empresa, tá? Mas, na realidade, o que a gente precisa, né? É que o sistema de informação junte a organização mesmo, né? Quer dizer, o modus operandi da organização, a cultura organizacional, tudo aquilo que a gente já discutiu nas anos passadas, com tecnologia, lembrando que as pessoas, e eu sempre reforço, vou reforçar toda a aula, que as pessoas são a parte, talvez, mais importante do que a tecnologia e a organização da sua empresa, né? E isso é que compõe o sistema de informação. Então, se eu fosse desenhar isso daqui, né? Isso daqui eu peguei do livro lá, né? Não sei se foi desse livro. O fato é que eu desenharia isso com divisões um pouco diferentes, tá? Então, talvez as divisões não fossem... Porque assim dá a ideia de que é tudo balanceado. E, na realidade, eu acho que as pessoas são mais importantes, né? Então, vamos tentar compreender os sistemas de informação para a gente dar continuidade aqui das outras aulas, das próximas aulas. A gente precisa passar por essa informação aqui, né? A gente sabe que as empresas enfrentam muitos desafios e problemas, né? E o sistema de informação são uma das principais maneiras de resolvê-los. A gente já viu isso daí. A primeira vista pode parecer simples resolver os problemas do dia a dia das empresas. Mas, na realidade, não é. Por quê? Às vezes, você está... Dependendo da empresa, né? Você tem uma máquina que quebra, ela espalha óleo por todos os lados, por exemplo. É óbvio que alguém vai ter que parar a linha de produção para dar uma manutenção corretiva naquele momento. então, a linha de produção para, e tem consequências. Linha de produção parada, você está dando manutenção, você está deixando de produzir, está deixando de ganhar dinheiro, você está gastando mais dinheiro do que o previsto, né? Então, é assim. Mas, no mundo dos negócios, o negócio é mais complexo, não é tão simples assim. Por exemplo, imagina que nessa situação que eu estou citando de exemplo, que você tenha que comprar alguma coisa que você não tem no estoque. A máquina quebrou, jogou óleo, sujou tudo, parou ali de produção, você chamou a equipe de manutenção, vai dar manutenção corretiva, mas, de repente, o cara chega para você e fala assim, eu preciso de uma rebimboca. Aí você fala, a rebimboca tem um monte lá, a rebimboca de parafuseta, não, tem que ser a rebimboca da cruzeta, a da parafuseta não resolve. E aí? Se você tiver um sistema de informação bem integrado, você pode, eventualmente, fazer uma compra direta, a partir do computador que está do teu lado. você entra lá no mercado livre, no caso, não vai ser mercado livre, vai ser um dos fornecedores que você tem e vê lá se ele tem a rebimboca da cruzeta e ele vai entregar para você just in time, por exemplo. Então, o sistema de informação ele tenta resolver problemas, ele facilita a solução de problemas. Então, você tem que tomar decisões ali, né? Então, nesse caso aí, para tomar qualquer decisão, os caras fazem modelinhos para a gente seguir, que os autores do livro acham que esses modelos são bem testados, portanto, eles podem ajudar você quando você estiver na empresa para fazer uma tratativa desse modo, eu particularmente acho que a gente começar a passar modelinho, né? Ajuda, mas não vai fazer com que você espero, né? Que não faça com que você saia daqui querendo aplicar esses modelinhos teóricos, achando que você vai resolver todos os problemas da sua empresa. Então, é assim, o que eu falei, essa aula nossa é mais para desenvolvimento intelectual, né? A gente tem que começar a pensar, a gente não vai sair daqui macaquinho, fazendo o que o professor manda fazer, ou o que o livro diz para a gente fazer. Eles dão base, fundamentação teórica, né? Para que a gente possa estabelecer o nosso raciocínio e o nosso meio de pensar em como resolver. E para isso, a gente tem que conhecer, né? Então, como que a gente vai conhecer um problema numa empresa que a gente nunca trabalhou nela e não tem experiência? Um problema novo, que nunca aconteceu? Bom, então a gente tem alguns modelitos aí que a gente pode seguir, né? Então, é assim, um dos modelos, né, de tomada de decisões que o livro nos apresenta, é assim, uma vez que você identifica um problema, tá? Você escuta, através de várias técnicas aí, as propostas de solução, tá? Daí, você avalia essas propostas, concorda? E escolhe a melhor solução, tá? E daí, você implementa. Ah, bonito, né? E mais ainda, ele diz que você tem que dar uma realimentação, né, pra a identificação de um próximo problema, já ser suprida de experiência, né, de inteligência, já aconteceu. Ah, legal, cara, mas naquele caso que eu falei, da máquina que quebrou, esparramou óleo, o cara vai dar manutenção e fala pra você que você tem que comprar uma rebemboca da cruzeta, né, porque da parafuseta você já até teria em estoque, né? Cara, imagina isso tudo acontecendo, o tempo que leva esse ciclo pra você tomar a decisão do que fazer, né? Se você fosse implementar algo desse jeito, é, cara, você ia parar tudo, chamar todo mundo e falar assim, ó moçada, e aí, ó, eu tenho que resolver o problema da cruzeta aqui, tenho que comprar rebemboca, eu não tenho, e aí, o que a gente faz? Aí um fala assim, ah, compra no mercado livre, ah, não, vem no fornecedor, ah, pergunta, você tem dinheiro? Não tem? Cadê o cara do marketing? Sabe, um monte de propósito, solução, ah, não, cola com o super bonder, coloca lá, ah, beleza, daí você pega tudo, faz um brainstorming, faz um, um MASP, um método de análise, solução de problemas, daí você avalia tudo, e daí você escolhe a melhor solução de acordo com o método que você aprendeu com o Cezinha, a melhor solução para esse problema é isso, né? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? Tá? Então, é, é, o que eu quero dizer, cara, é que a simples obediência a uma rotina de tomada de decisão, que nem essa que está descrita aqui, tá? Ou esse modelo que estão passando, não garante que você vai chegar à solução correta, tá? No tempo correto e com a, é, o que é, com a eficiência que você precisa, né? Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, moçada, é que assim, ema, 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 cada um com o seu problema, né? Mas a melhor proteção contra resultados incorretos é você ter senso crítico, Fiorno, tá? Ao longo do processo de, de resolução de problemas. Então, se você for fazer isso do jeito que eu falei, você vai demorar muito, mas se você rodar isso daqui, é, dentro do, da tua limitação, da tua experiência, do teu conhecimento com senso crítico, pode ser que você, é, resolva o problema de melhor maneira possível. Se você tiver um sistema de informações, da tua empresa, aí eu digo que você vai chegar à solução de uma maneira um pouco mais rápida. Por quê? Porque assim, adianta você ter, você ter estoque, você viu o que o cara falou, a rebimboca da, da, da parafuseta, eu tenho, o que eu não tenho é a rebimboca da cruzeta, e é isso que eu estou precisando. Pô, se você tem um sistema de informação, cara, na empresa, você consegue ver online, na hora, se todos os seus estoques, por exemplo, eles têm, a rebimboca da cruzeta, né, pode ser que uma filial sua tenha, né, pode ser que o, o teu fornecedor principal não tenha, e aí? Então, você tem que contar com o sistema de informação. É para isso que o sistema de informação serve, para você analisar dados, transformar esses dados em informação, analisar as informações para tomar decisão. É para isso que serve. Agora, é importante, né, a gente reforçar, tá, que aprender isso daqui vai ser bom para a sua carreira, por quê? Porque as organizações estão em busca de candidatos com uma gama de habilidades, para solucionar problemas. É isso, quando o seu patrão contrata você, ele quer você para solucionar problemas. Olha, esses dias atrás, eu estava, eu conheci um cara aí, ele tem uma empresa, tá, ele faz joias, sei lá, um colega do meu filho, estava conversando com ele, e ele falou assim, ah, eu estava precisando contratar alguém, contratei um molequinho lá para ser meio estagiário, para ficar num período de experiência por três meses. Falei, nossa, legal, e aí? ele falou, cara, contratei o cara, faz cinco dias que ele está lá, eu já contratei. Eu falei, mas por que você contratou? Ele falou assim, cara, é o seguinte, eu estava com uma, com, com, uma máquina, uma prensa, sei lá, um impressor que tinha um vidro, um vidro temperado, que fazia uma determinada coisa, e de repente eu estava trabalhando com a máquina e, a máquina quebrou, quebrou, o vidro está saloso, o vidro para tudo, quanto é o lugar do som de fábrica. Sem eu falar nada, o estagiário, esse cara aí, ele pegou a vassoura, limpou o negócio lá, ele não falou nada para mim, ele foi, pegou a vassoura, limpou. E eu fiquei nervoso, porque eu ia ter que comprar outra peça para a máquina, ia atrasar a minha produção. Daí eu perguntei para o rapaz, para esse rapaz, como que a gente pode resolver isso daí? O moleque pôs a mão na cabeça e falou assim, meu, eu acho que tem um vidro lá no banheiro do Blindex lá, que dá para a gente cortar e usar. E o cara falou, pô, legal, vamos lá, vamos tirar. Pô, o moleque foi lá, desparafusou a porta do Blindex, mediu o que precisava lá na máquina, levou numa vidraçaria, com o carro da empresa, cortou, voltou, encaixou lá, o negócio funcionou. Daí o cara falou assim, meu, eu liguei para o RH e falei, ó, pegue e contrato, cara. Por quê? Porque ele resolveu o meu problema, cara. Ele solucionou o meu problema de maneira rápida, eficiente, mostrou proatividade, e ele falou assim, e com o exemplo de pessoas que eu tenho tido, que tem trabalhado para mim, na minha empresa, esse cara superou. Só por fazer duas, ter uma ideia, ver uma gambi que de repente eu resolvi, e ele nem usou o sistema de informação, tá vendo? Melhor ainda, o cara conseguiu resolver o problema. Então é o seguinte, a gente precisa entender que as nossas habilidades são importantes para a empresa. Então é o seguinte, a sua oportunidade de emprego, sua remuneração, vai depender diretamente disso aqui que a gente está vendo. aqui eu já falei na primeira aula que eu juntei outro slide e tal. Bom, então vamos tentar entender quais são os componentes de uma empresa, para a gente entender aonde a gente vai colocar o sistema de informação, e por que ele tem que ser interligado. uma empresa, a gente sabe, que é uma organização formal, cujo objetivo é produzir produtos ou ter lucro, gerar lucro. Na realidade, é gerar dinheiro para o dono, a gente já discutiu isso várias vezes. Então, a empresa, de acordo com o cara, ela tem quatro funções básicas. uma empresa assim, ah, eu já vi um outro, eu fiz um curso que o cara dividiu em cinco, dividiu em seis, tá bom, importante não é a quantidade de visão, mas o básico, é assim, a empresa tem, pelo menos, manufatura e produção, vendas e marketing, finanças e contabilidade, e a área de departamento pessoal, recursos humanos. Por que eu falo DP e não falo recursos humanos? Por que? Cara, porque hoje em dia, dificilmente a área de recursos humanos realmente é uma área de recursos humanos da empresa. Ela virou departamento pessoal, trabalha junto com o faturamento, paga salário, por que? Uma área de recursos humanos é uma área que tem condições de definir quantas pessoas vão trabalhar em determinada área da empresa. Ela tem condição de definir os planos de salário e planos de carreira na empresa. Ela tem condição de selecionar pelo menos uma lista tríplice de candidatos para que o gerente escolha um deles para desempenhar a função que ele está precisando. E a área de recursos humanos trabalha sobre demanda. Só que hoje em dia a gente vê que a área de RH não faz tudo isso, não. os caras estão mais preocupados em meio ambiente, fazer campanha de coleta de lâmpada fluorescente, lâmpada de mercúrio, sabe? Que também não deixa de ser uma função de recursos humanos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não se limita a essas funções básicas. Recursos humanos é muito importante nas empresas. E daí o que que rola? As empresas elas têm que ter organizações, elas são organizadas. Isso daqui a gente já deve ter passado lá em planejamento e controle da produção, então eu só vou dar uma pincelada. Geralmente como que as empresas se organizam? Tem várias maneiras de se organizar e depende da empresa. Geralmente as empresas elas são organizadas dessa maneira hierárquica linear que a gente conhece. Onde a gente tem o presidente da empresa, embaixo do presidente a gente tem alguns gerentes ou diretores que são responsáveis por algumas áreas da empresa e essas áreas da empresa é que tem os peãozinhos aqui para trabalhar. Então essa empresa aqui ela se estruturou dessa maneira. você vê que a parte de recursos humanos aqui nessa empresa o cara nem deu valor. Assim não tem nenhum gerente de recursos humanos. Então daí por uma estrutura organizacional você consegue ver a organização da empresa e o que a empresa dá importância. mas a gente está acostumado com esse sistema de atuação mas não é o único. A gente viu já que tem vários tipos de organograma. Esses organogramas são mais complexos mas assim eles também definem uma organização. Daí você pode perguntar poxa a empresa organizada desse jeito que a gente está vendo onde a gente tem a direção depois a gente tem o gerente de qualidade gerente de engenharia gerente de administração gerente de produção e depois a gente tem as outras áreas embaixo aqui no outro nível a venda planejamento de controle de produção aqui já tem uma área de recursos humanos definida e bem explícita no organograma a gente tem o pessoal de segurança e limpeza uns respondem para essa área a produção por exemplo também tem um relacionamento com a área vocês estão vendo que é um tipo de desenho diferente diferente mas a gente que vai trabalhar com o sistema de informação é muito importante a gente saber como que a empresa se organiza estruturalmente por quê? porque é em função dessa estrutura que a gente vai dividir os módulos dá uma olhada um organograma desse jeito então as áreas aqui tem números cara é um negócio coisa de louco coisa de louco então mas por que eu fiz questão de colocar é porque a gente está acostumado só com esse organograma daí você vai no banco do Brasil e vai precisa instalar um sistema de informação ou coordenar imagina a instalação de sistema e você encontra um organograma desse aqui que você não sabe nem como que é isso daí você pede para o cara me dá o organograma da empresa porque eu preciso fazer um estudo para ver como eu vou fazer as interações entre áreas no sistema de informação e trabalhar com sistemas que você já tem você está esperando algo assim o cara te passa algo assim é uma divisão por níveis de execução o que ele acha que é estratégico tem 3, 4, 5 áreas aqui que eu não sei quem são mas podem ser aquelas diretorias mas ele entende a empresa dele dessa maneira tem coisas que fazem planejamento estratégico áreas que fazem planejamento tático áreas que fazem planejamento operacional e áreas que eu defino como sendo de nível de execução então no banco do Brasil talvez o caixa o gerente de cliente gerente comercial lá de contas ele está aqui na 32 33 e mais ainda a gente pode fazer com que essa área aqui que é nível de execução o cara ainda tenha subordinados tem outras áreas trabalham mais pessoas com ele e é assim que funciona então aqui a gente tem gerente de conta aqui a gente pode ter sei lá negócio de empresas gerente para empresarial pode ter sabe aqueles caras que ficam tentando vender seguro não sei o Banco do Brasil é desse jeito vamos entender então o que é um processo de negócio também o que é um processo de negócio processo de negócio é um conjunto de atividades que são logicamente relacionadas que definem na realidade definem como as tarefas organizacionais específicas serão executadas então é assim se a gente pegar e dividir por área a área funcional isso é daquele daquele primeiro quadradinho aqui continuação do livro então ele ele faz aqui quais são os processos de negócio que a área de manufatura e produção fazem nesta empresa que a gente está usando como exemplo aqui do livro é montagem do produto verificação de qualidade produção de listas e materiais isso tudo a gente já viu lá em PCP vendas e marketing identificação dos clientes quando você está vendo de produto beleza finanças pagamento de credores tudo isso aqui recurso humano contratação avaliação do desempenho inclusão de empregados no plano de benefícios qualquer plano de carreira recursos humanos que faz e veja bem nem aqui o cara colocou como processo deles definição de mão de obra para as outras áreas e é uma coisa só tem aqui contratação mas não tem quem define quem que define o gerente o chefe o PCP quem que vai definir então mesmo se for a área de planejamento de controle da produção na área de planejamento de controle da produção a gente tem que ter um braço do RH lá para fazer as coisas daí as empresas elas têm que ser administradas né e a gente apesar de toda tecnologia envolvida aí nos sistemas de produção todos os hardwares que a gente pode ter a gente ainda tem que organizar né as empresas geralmente as empresas são organizadas independentemente da da apresentação lógica das funções que você executa dentro da empresa ela sempre tem uma hierarquia hierarquia lembra e eu lembro de já ter comentado com vocês que a hierarquia pode ser formal ou até informal às vezes tem empresas que são tem muita hierarquia informal né aquela empresa que eu falei né que a tia da limpeza né ou a secretária do presidente manda mais do que o diretor de manufatura né então por quê? porque ela está do lado do presidente lá e qualquer coisa ela fala com o presidente ela tem mais poder do que o cara da gerência de manufatura mas as organizações empresariais elas são hierarquias compostas e geralmente por três níveis né eles dizem assim tem uma gerência sênior né um nível de atuação da empresa que geralmente é presidente diretor tem a gerência média que são os peões intermediários chefe de sessão chefe de departamento chefe chefe e tem a gerência operacional que é o supervisor lá do turno lá o cara que põe a mão na massa né isso é só pra gente e por que que a gente está vendo né isso daí tudo né a gente viu empresa viu estrutura viu lucro viu o porquê né porque é o seguinte o papel dos sistemas de informação de uma empresa tá é atingir a excelência operacional desenvolver novos produtos é estreitar relacionamento com o cliente melhorar velocidade e precisão a assertividade na tomada de decisão tá promover aquela vantagem competitiva que a gente já viu nas outras aulas né só que pra fazer isso daí o livro diz que a gente tem vários tipos de sistemas de informação né e algumas empresas se utilizam até vários sistemas de informação que não estão integrados né então um exemplo claro é esse que a gente vivencia hoje né eu não sei qual é o nível de integração entre o sistema de informação utilizado pelo RH da RH da nossa instituição e o sistema acadêmico de notas por exemplo porque em princípio você não vê uma ligação direta né o que tem a ver o sistema de recursos humanos com o sistema de acadêmico de nota né não sei a gente pode até inferir aqui uma ligação se eu sou um cara que dá aula então eu estou interagindo no sistema acadêmico concorda eu dou prova dou aula dou nota eu aprovo ou reprovo um aluno concorda beleza e mais estou presente aqui dando aula né o recursos humanos dentro da área de recursos humanos deve deve ter uma área de pagamento né faz a meu salário né legal então como que ele sabe se eu estou dando aula ou não bom tem um ponto o cara daí começa a se gerar um monte de informação né tem um sistema de ponto é mas o professor não bate ponto né ah mas agora é aula online daí o professor tem o registro da aula online que ele está ministrando beleza tá é um jeito mas você concorda comigo que não tem nada a ver o sistema que gerencia a aula online com o sistema do RH então tem que passar uma informação de um sistema para outro porque eles são instantes agora se eu tivesse um sistema de informação único estaria tudo interligado talvez a decisão de me dar um aumento salarial por exemplo fosse mais rapidamente analisado se fosse tudo junto entendeu os caras ah não sozinha pô é legal pô tem a valência não sei se vocês entenderam então é os sistemas não necessariamente eles são um único sistema de informação então uma empresa pode ter vários sistemas de informação que estão relacionados ou nem estão relacionados entre si tá sei lá sistema de gerenciamento da das a sala de controle das máquinas que fazem lá papel e celulose lá na como que chama a empresa papelão não sei o nome da empresa Suzano isso Suzano o centro de controle tem um sistema de informação qual que é o sistema de informação a velocidade das bobinas rolando se o papel tá passando as fases de não sei o que lá né se o papel tá contínuo se foi quebrado se foi quebrado tem uma série de alarmes se tá indo água a temperatura como que tá produção ou seja a parte mecânica se tem energia bom o sistema de informação é um sistema de informação de processos né mas ela pode não estar interligada com o sistema de informação do RH por exemplo né talvez nem precisaria depende do sistema de informação tá é então são sistemas estanques tá mas mesmo sendo estanques sempre pode haver transferência de dados entre um sistema e outro veja bem eu falei dados não falei informação né é transferir dados tá se o outro cara vai usar vai querer usar se outro sistema vai usar ou não não tô não tô assim dizendo que é necessário o fato é que que sempre há assim uma comunicação de dados né não de informações alguns pode até ser em nível de informação né por exemplo o alarme de incêndio né se tiver lá uma lampadinha na sala de controle né só do que tá pegando fogo em algum lugar da fábrica eu acho que o sistema de informação seria beneficiado com essa informação de alarme tá é uma informação de alarme não é um dado o dado é onde aconteceu o alarme né qual local certinho que tá pegando fogo não é assim acendeu luz vermelha tá pegando fogo vamos correr moçada então é existem sistemas que podem ser feitos para diferentes níveis de gerência tá por exemplo sistema de processamento de transações tá esses sistemas que eu vou passar agora são definições e divisões assim acordadas definidas comentadas entre os acadêmicos né e às vezes por que não dizer o pessoal que organiza as empresas né os gerentão lá né então é uma então é uma de sigla é que nem é que nem é é sigla de rede né tem um monte né cada um inventa a sua e acha que a sua é melhor que a do outro tudo bem então sistemas de de processamento de transações o que que é um sistema de processamento de transações tá geralmente é um sistema informatizado que realiza e registra transações rotineiras necessárias ao funcionamento organizacional tais como registro de pedido de venda sistemas de reserva de hotel por exemplo folha de pagamento manutenção do registro de funcionário expedição ou seja é esse sistema o SPT aqui que é o sistema de processamento de transações é geralmente é informatizado e transações rotineiras nenhuma transação assim muito é é assim acima né do que do que é o comum né processo simples tá as empresas também tem o que a gente chama de sistemas de business intelligence né bom esses sistemas business intelligence vocês concordam comigo que é um pouquinho diferente do que é um processamento de transação rotineira por quê porque esses sistemas é que concentram em fornecer ele se concentra em fornecer informações que apoiam tomada de decisão gerencial então o que que é um BI né quando o pessoal fala assim ah eu instalei o Power BI né pô pra que que é o Power BI o Power BI que é um software que faz business intelligence tá ele é um sistema informatizado também mas que eles dão informações eles fornecem informações pra tomada de decisão gerencial você concorda que de repente podem ser níveis diferentes de gerência o SPT não precisa necessariamente tá implantado pra que o gerente tenha essas informações aqui do SPT SPT pra tomar informação gerencial tá então esses de BI aqui eles auxiliam na monitoração e no controle da tomada de decisão e também nas atividades administrativas eu até acrescentaria aqui de alto nível Power BI é um exemplo típico tá o que que é é um sistema que faz o gerente tomar decisão tá e vocês estão vendo que a medida que a gente vai entrando vocês começam até vai começar a pensar até pô legal eu vou implementar isso daí vou cuidar disso daí vou gerenciar isso daí numa empresa vou trabalhar com isso daí nas empresas tá então você já começa a perceber diferenças de diferente de enfoque né por exemplo os sistemas de apoio à decisão que não são os BI eles focam em problemas únicos que alteram se alteram com rapidez para os quais não existe um procedimento de resolução totalmente pré-definido nossa senhora sistema de apoio à decisão cara é um sistema em que você pode classificá-lo como isso né e quem que vai precisar operar ou ter um sistema de apoio à decisão dele sei lá talvez o gerente o gerente da área lá de execução de manufatura quando aconteceu o problema da rebemboca da parafuseta se ele tivesse um sistema de apoio à decisão talvez podia ajudá-lo né mas esse sistema de apoio à decisão tinha que tratar tá da resolução daquele problema que pelo jeito eu não sei se foi um problema quebrou a máquina vazou óleo e vai precisar de uma rebemboca da parafuseta será que é um problema que nunca aconteceu o que não existe procedimento pré-definido para aquilo parece ser um problema que nem esse sistema de apoio à decisão seria indicado né pra tratar isso daí por quê? porque o sistema de apoio à decisão talvez não resolvesse o problema da rebemboca da parafuseta e nem da rebemboca da cruzeta tem os sistemas sistemas de apoio ao executivo ó que bonito são classificações né moçada por que classificações? porque os caras que escrevem livro gostam de dividir as coisas pra poder perguntar depois pra saber se você entendeu a gente vai ficar discutindo aqui sexo dos anjos né tipo eu vou dar um sistema pra você eu vou pedir pra você classificar se ele é SAD, SAI Business Intelligence que raio de pô legal você pode até pensar face a tudo que a gente tá lendo discutindo você pode até ter uma ideia e falar assim não esse sistema de informação né ele pode ser classificado como um sistema de apoio ao executivo ah que bonito parabéns se deu uma classificação pro sistema resolveu alguma coisa? talvez não não você ficar na dúvida né o que pode ser mais importante é tipo assim em vez de saber classificar qual que é o sistema qual que é o nome que dá é pô pra que nível de gerente ou de gerência qual é o nível que esse sistema é adequado ele é pra um nível estratégico pra um nível tático pro nível operacional que quem que vai fazer melhor uso desse sistema tá isso talvez seja importante porque muitas vezes o cara do operacional meu sabe se você instalar um business intelligence pra ele lá um power bi ele não vai fazer nem uso daquilo tá por quê? a não ser que você implante e daí você força o cara a usar né que tem tem técnicas de de administração que é assim o cara implanta e força você usar né mesmo que não sirva pra você daí você tem que usar porra daí você começa a inventar inventar moda né e daí inventa moda você tá perdendo eficiência perdendo tem que dar treinamento pro cara né bom esses sistemas de apoio executivo é pra ajudar a gerência séria ó a tomar decisões também pô Cesar na transparência passada você falou que é esse BI aqui ó é pra decisão gerencial apoio tá e agora você tá falando que o SAI também apoia a gerência a tomar decisão né daí qual que é a diferença dos dois ah é que essa daqui é a gerência séria pô beleza mas será que ele não pode se utilizar do do BI lá deve se utilizar do BI né mas os caras deram a classificação não a inteligência empresarial e a tecnologia analítica contemporânea tá promoveram o que a gente chama hoje de gestão orientada aos dados tá bom não precisa ir muito longe pra dizer que cara hoje em dia é você não vai ficar tomando decisão de investir não investir comprar não comprar contratar não contratar é dar aumento de salário não dar aumento de salário pro cara aumentar a equipe diminuir a equipe aumentar uma caixinha no teu organograma não só baseado no achismo né você nunca vai fazer isso tá e há muito tempo as empresas já não tomam decisões baseadas no achismo o problema é que às vezes eles tomam decisões porque eles não conseguem extrair informações corretas dos dados que os caras recebem pô se você é burro pra caramba não adianta nada eu te dar a melhor sete de dados na tua frente você não vai conseguir tomar decisão mas não é porque você não foi munido de dados ou munido de informação é porque você é burro mesmo tá então é assim ou você é torrão né aquele velho que não não escuta acha que ele do jeito que ele faz tá certo entendeu é assim as empresas existem empresas que são assim tá então daí eu pergunto olhes vôs pra que implantar um sistema de informação numa empresa e que quem toma a decisão toma embasado na noite anterior que ele teve com a esposa quer dizer totalmente irracional totalmente emocional não então é o seguinte cara hoje a tecnologia e a inteligência empresarial é baseada em dados é orientada aos dados portanto por isso né por isso é que a gente tem que conhecer sistemas operacionais tá bom tem aqueles lá que que são é é cadê eu falei é pra diferentes níveis de gerência né então é só pra gerente essas bodega aí que a gente falou né ah mas tem sistemas que abrangem toda empresa ah tá então esses aqui são os mais próximos da gente não a gente vai ser gerente né eu quero ser dono de uma empresa eu não quero usar a coisa de peão eu quero ver as análises de business intelligence da minha empresa pra saber o que que a minha empresa tá fazendo se vai investir no mercado se não vai vai trocar de área tá fazendo um novo projeto né só que nem sempre nem sempre você pode ter acesso àqueles dados né porque os dados são também são muito bem controlados muito bem protegidos são sigilosos né a não ser que você assine lá é aquele acordo de confidencialidade né por exemplo eu trabalhei numa empresa em que eu precisei assinar um acordo de confidencialidade tá e mais eu tive que me olha que olha que coisa a empresa acertou assim ó se você for demitido tá se você for demitido tá você vai ter que esperar um ano fora do mercado de trabalho pra conseguir trabalhar em outra empresa da mesma área tá né você pode virar faxineiro sei lá da consultoria tá mas trabalhar numa empresa do mesmo ramo você vai ter que esperar um ano é um ano de 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 quarentena né 360 360 360 né então por quê porque os dados são importantes então dados eles não são distribuídos pra todo mundo né tá mas aqui qual é o conceito né desses sistemas que abrangem né o conceito de negócios eletrônicos por exemplo refere-se ao uso de tecnologia digital e da internet pra executar principais processos de negócios de uma empresa então esses aqui é né é tipo assim e business esse cara então são sistemas de informação né que abrangem toda empresa né essa empresa compra no mercado livre é negocia paga através do SAP entendeu faz reserva de hotel através do aplicativo do do iPhone instalado no software de não sei quem lá computador não sei de quem DRH não sei secretária então beleza mas esses sistemas né tem por definição que é colaboração né eles entendem que você precisa interagir tá com as outras pessoas pra usar esses sistemas que abrangem toda empresa mesmo porque não é você não consegue ficar stuck né então é você quando você tá utilizando um sistema desse você tem que saber né que por exemplo você errando o cadastro de uma peça lá no almoxarifado isso vai ter um impacto muito grande porque o cara que preenche as pecinhas lá os códigos SAP lá o sistema de gerenciamento de peça nem sempre ele tem a noção da importância daquele trabalho chato que ele tá fazendo né e a colaboração então se ele faz uma coisinha errada uma vírgula errada ele cadastra peça e duplicidade e daí o teu estoque vocês lembram o que acontece né muitas empresas então estão aumentando a colaboração implantando o que a gente chama né o que define-se em administração a gente chama de social business tá ou seja é o uso das plataformas de redes sociais tá inclusive tá inclusive Facebook Twitter Instagram né ou as ferramentas metas sociais corporativas pra envolver seus funcionários clientes e fornecedores tá pra colaborarem tá pra colaborarem com o que colaborarem com dados com dados tá eu vou até colocar assim sugestões tá nos sistemas de informação da empresa tá então os caras fazem é por exemplo sei lá pesquisa de satisfação cliente interno pesquisa de satisfação com a aula né pesquisa de satisfação com com a parte de infraestrutura da faculdade que vocês estão estudando então isso tudo são coisas que podem ser feitas em sistemas de informação implantados na na nossa estrutura universitária e a gente dispõe de alguns né eu não tô discutindo o método que é feito o modo de análise né mas nós temos sistemas de informação que fazem o que a gente chama do social business né e através do social business a gente consegue melhorar um monte de coisa ou piorar né vai depender aí vai depender da utilização da informação dos dados né então se a gente pensar né é nesse sistema de informação que na empresa tenha uma sim Igor pode ficar tranquilo eu posso até passar pra você agora isso daqui se quiser eu salvo aqui já passo no grupo lá eu tô num grupo com vocês? tô né então faz um favor entra lá no grupo um cara só não vai 50 mesmo e coloca assim enviar é apostilas de sistema de informação pra nós que eu faço agora assim que eu terminar aqui antes de eu paro de gravar e já faço com vocês ainda na aqui né pra nós professor deixa eu perguntar fica difícil de você colocar lá no portal esse material aí não fica 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 eu detesto cara não tranquilo é só só o doido porque você é aquele cara que tem mais dificuldade de ler do celular não tem software né você já me reclamou isso duas vezes não pô não reclamei não primeira vez que tô falando então tem outros então que falam é um pé no saco cara os caras já estão me cobrando até o plano de ensino que eu não pus ainda cara não tranquilo pra fazer as coisas do jeito que tem que ser certinho mesmo né eu sou um cara que eu não sou certinho não relá professor tô vendo você falar também aí do Power BI queria compartilhar também tem o o tablô não sei se o senhor conhece eu trabalho com o tablô eu trabalho com business intelligence lá na empresa e a gente usa aí a ferramenta tanto pra pra tomada de decisões quanto pra avaliação também dos funcionários né cada um tem ali os seus índices a gente põe as métricas os objetivos e aí a gente acompanha tudo pelo Power BI isso numa área de compras então cara só pra você ter ideia existem inúmeros softwares que fazem fazem isso né sim sim é eu falei do Power BI porque o Power BI é o que o meu filho trabalha né eu falo muito do SAP porque o SAP é o sistema que eu tinha na empresa tá eu falei do ClickView porque eu eu conheci o ClickView e fiz algumas implementações tá mas é isso o sistema independentemente da ferramenta que você usa o que importa é qual é a utilidade desse sistema de informação é a administração da tua empresa né e é isso porque eles têm uma função né geralmente nas empresas tá devido a tecnologia aumento da importância inclusive e do entendimento né da importância da utilização de dados pra direcionar a tua empresa pra sustentabilidade pra ela continuar ganhando dinheiro pra ela se manter no mercado tá e a velocidade com que as coisas acontecem então geralmente os caras colocam na empresa um departamento de sistema de informação de SI de TI sei lá como que o cara chama né sim cria um departamento né que é a responsável formal pelos serviços de TI da empresa tá e esses esses departamentos é que vão se preocupar com a implementação a manutenção a compra dos sistemas de informação tá entretanto esses caras eles não estão preparados pra gestão empresarial entendeu sim sim porque as vezes o cara sai de uma faculdade de engenharia elétrica por exemplo e vai trabalhar num sistema numa área de TI de uma determinada empresa com o sistema de informação legal legal só que é o seguinte cara ele não teve nenhuma matéria a não ser nós os alunos aqui os meus alunos que tiveram planejamento e controle da produção e a gente e a gente tá tendo essa aula de sistema de informação onde a gente vai tentar entender as coisas de uma maneira um pouco mais gerencial né geralmente o aluno o trabalhador que vai pra essa área não tem conhecimento gerencial daí ele vai adquirir junto com o tempo né só que daí o tempo de maturação dele é cinco anos né pra você ser um bom gerente pô tem cara que leva sete oito dez anos pra ser um bom gerente numa determinada empresa você concorda? é muito treinamento porque ser gerente é fácil é só ganhar o cargo vai lá e é né agora gerenciar mesmo com foco na empresa foco na administração vendo os objetivos entendendo mais ou menos como que a empresa se organiza são poucos né você concorda? leva tempo concordo então e esses caras com o passar do tempo obviamente o salário deles vai aumentando né o custo de manter um cara desse na empresa já começa a ficar pesado né às vezes você tem que demitir um cara desse e contratar um consultor externo pra fazer as coisas ou você fica na mão do seu fornecedor você compra o negócio do fornecedor o fornecedor vai lá instala pra você você só vê e não é isso que a gente quer tá então assim daí o que que rola né a TI então na sua essência é pra ser isso que eu tô falando pra vocês né a área de TI das empresas é pra ser isso auxiliar no crescimento e manutenção da empresa no mercado e aumentar os lucros da empresa beleza essa é a função de TI mas os caras ficam mais só na manutenção de equipamento atendimento help desk instalação de software não é isso cuida da parte de banco de dados né daí você vai com o cara e fala assim meu é assim ó eu tô com um problema aqui que eu não tô conseguindo acessar tal coisa o cara fala assim ah então eu tenho que chamar o fornecedor pra fazer isso eu falei não cara eu não quero que pague não faz você aí não dá pra você fazer uma uma gambi tirar dados daqui passar aqui pra mim eu não quero gastar dinheiro com isso ah não isso só o fornecedor que faz ah não isso tem que ver com o consultor pô eu tô falando com o gerente da área porra entendeu só que infelizmente ele não tem a experiência necessária até pro cargo culpa de quem? do RH que também não se envolve né RH tipo assim ah eu contratei cara sei que se vire aí né você pediu pra contratar eu contratei o cara pô o RH não se sente responsável por isso? tá errado não tá eu acho que o RH é responsável pelo pelo empregado pelo desenvolvimento dele inclusive pela pela aumento de experiência e capacidade profissional que ele tem dentro da empresa através de curso através de plano de carreira através de incentivos etc etc tá na realidade né o departamento de sistemas de informação é composto por especialistas né como programadores analistas líderes de projetos e gerentes de sistemas de informação tá então às vezes as empresas não tem isso daqui gerente tá mas um dia o sonho nosso é que tenha tá daí entre os serviços que esse departamento que a gente tá estudando né organizacionalmente que vai cuidar de fazer isso inclusive crescer a empresa tá é ele teria que prestar né é implantação de plataformas de computação oferecer rede tá é oferecer sistemas capazes de conectar os funcionários os clientes os fornecedores num ambiente digital coerente sem atraso uma boa rede né hoje toda empresa tem rede wi-fi tá o cara que entra na rede wi-fi da empresa ele 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 se ele é visitante ele não tem acesso aos sistemas de informação da empresa concorda porque tem que ter segurança tem que ter divisão esse departamento que fornece serviços de telecom né conectividade da empresa com a internet com as outras empresas tá com os a gente vai ver que tem fornecedor de dados pra fora pra fazer benchmark em comparação entre empresas né então serviços de gestão de dados que armazenam e gerenciam os dados corporativos a gente pode hoje em dia manter isso daqui né os bancos de dados dentro da nossa organização ou é contratar em nuvem é contratar uma outra empresa terceirizada que faça essa gestão pra gente só que isso tudo é dinheiro né cara pô vou contratar IBM pra guardar meus dados pô quanto que eu vou pagar vou contratar a hora ou vou fazer meu banco de dados de cliente fornecedor pra guardar o meu sistema de informação lá dentro não sei então tudo isso tem que ser analisado tem que ser discutido e é isso que a gente vai fazer na aula ele também cuida pra desenvolver padrões de TI pra fornecer empresas e as unidades de negócios políticas pra determinar não apenas qual tipo de tecnologia será empregada mas como também quando e como então a gente espera que a área de TI faça isso nas empresas entendeu participe ativamente da empresa não seja só atendente de chamado só que por outro lado a gente também tem que tomar muito cuidado pra eles não ficarem com o nariz empinado tipo assim inacessível eu sou da área de TI meu gabinete é do lado do gabinete do presidente da empresa não preciso nem falar o que eu acho de cara que pensa assim né eu mandaria embora né mas beleza então é assim a aula de hoje foi pra dar essa revisada ver esses tipos de sistema e nos colocar nos localizar na onde a gente vai ser definido numa empresa se a gente for trabalhar com sistemas de informação tá e mesmo se a gente for gerente a gente vai ter que conhecer o sistema de informação e talvez aprender a cobrar deles exatamente isso que a gente espera do que é uma área de tecnologia de informação e sistemas de informação beleza eu vou parar de gravar alguém fica aí comigo enquanto eu paro de gravar pra eu passar lá no grupo lá essas anotações aqui que a gente tá fazendo deixa eu interromper compartilhamento vamos gravação interromper gravação boa noite Luan tá E aí